Temos aqui uma lista de 15 números arrumados por ordem crescente. E o que quero fazer convosco é pensar sobre os outliers. Para nos ajudar nessa tarefa, vamos construir uma visualização da distribuição destes números. Vamos pegar numa reta numérica. Nesta temos todos os números inteiros de 1 a 19. E agora vamos ver, temos dois números 1. Representamos o primeiro 1 e o segundo 1. Temos também um 6. Vamos representá-lo aqui. Agora temos o 13, que aparece duas vezes. Vamos marcar na reta dois pontos. Dois trezes. Depois, três vezes o número 14. O 14 aparece três vezes. Vamos até o 14 e marcamos um, dois, três pontos. A seguir, temos um par de 15. Vamos representar na reta um 15 e outro 15. Depois, temos um 16. Vamos representá-lo também na reta. Agora, temos o número 18, que aparece três vezes. Vamos representá-los. Um, dois, três. E, por último, temos um 19. Vamos também fazer um ponto a representá-lo. E pronto. Então, quando olhamos para o aspecto desta distribuição de pontos, aqui representados na reta, ficamos com a perceção que a maioria dos números se encontra nesta área aqui. E, por isso mesmo, algumas pessoas poderão dizer imediatamente, ok, temos aqui três outliers. Temos estes dois números 1 e o 6 como outliers. Mas algumas pessoas também poderão achar que, bem, o 6 está relativamente perto dos restantes pontos à direita e talvez apenas os dois números 1 sejam os outliers deste conjunto. E ambas as observações seriam observações razoáveis. Mas, para que todos se entendam, os matemáticos que se dedicam à estatística costumam usar uma regra. Todos os dados que estejam antes do primeiro quartil ou depois do terceiro e afastados destes por uma distância superior a uma vez e meia amplitude interquartis são considerados outliers. De que é que eu estou a falar? Bem, vamos começar por identificar a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Com essa informação, já podemos determinar a amplitude interquartis. E depois, voltamos a olhar para o que vos disse para percebermos, de acordo com essa definição, quem é que vamos considerar outlier. Proponho que parem o vídeo e, se já perceberam a definição, tentem determinar os outliers sozinhos. Se não for esse o caso, tentem identificar a mediana e os quartils e depois retomem o vídeo. Muito bem. Então, qual vai ser a mediana deste conjunto de dados? A mediana é o número que fica no meio quando temos os dados ordenados por ordem crescente ou decrescente, que é o que já temos aqui. Temos 15 números, portanto, o número do meio vai ser aquele que se encontra na posição 8, ficando com 7 números arrumados para cada um dos lados. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e este será a mediana. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também para este lado. Este 14 vai, então, ser a nossa mediana. Mediana. Que também pode ser designado por segundo quartil ou, abreviadamente, Q2. E qual será o primeiro quartil? Qual será o Q1? O primeiro quartil vai ser o número que se encontra a meio desta parte do conjunto de dados. Esta parte do conjunto de dados tem 7 elementos. Por isso, a posição do meio será a quarta, ou seja, este 13. Reparem que tem 3 números para um lado e 3 números para o outro. Portanto, este número corresponde ao primeiro quartil, ao Q1. O terceiro quartil, ou o Q3, vai corresponder ao número que está a meio desta parte do conjunto de dados. Aqui também temos 7 números e na quarta posição temos este 18. Voltamos a ficar com 3 números para cada lado. Este é, então, o Q3. Agora, quanto é que vai ser a amplitude interquartis? A amplitude interquartis vai ser igual ao Q3 menos o Q1, o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Neste caso, será a diferença entre 18 e 13. Isto é igual a 18 menos 13, o que é igual a 5. Vamos agora perceber quais os números que vamos considerar como outliers. Outliers. Vão ser outliers os números que sejam menores que o Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartis. Amplitude interquartis. E, mais uma vez, isto não é uma regra da natureza. Isto é algo que os matemáticos que trabalham na área da estatística decidiram entre eles, convencionaram, para que todos se entendessem e definiram que os outliers seriam todos os valores que se encontrem. 1,5 vezes a amplitude interquartis, abaixo do primeiro quartil, ou os outliers, outliers, poderão também ser valores que sejam maiores do que o terceiro quartil, que é 3, mais 1,5 vezes a amplitude interquartis. Amplitude interquartis. Claro que poderia haver quem argumentasse que deveríamos multiplicar por 1,6, ou por 2, ou o que quer que fosse, mas isto foi o que ficou convencionado dentro da comunidade matemática para que pudesse haver uma regra, uma definição que fosse seguida por todos, para que, quando se fala de outliers, estejam todos a falar do mesmo. Agora, vamos lá pensar o que é cada um destes números. Q1 já sabemos o que é. O primeiro quartil vimos que era 13. Vamos subtrair a isso. 1,5 vezes a amplitude interquartis. A amplitude interquartis é 5. Portanto, ficamos com 1,5 vezes 5. E 1,5 vezes 5 é 7,5. E 13 menos 7,5, quanto é? 13 menos 7 são 6, menos 0,5 são 5,5. Portanto, vamos considerar outliers, os números que forem inferiores a 5,5. Ou, vamos ver, o Q3 é 18 e isto será novamente 7,5. 18 mais 7,5 é 25,5. Temos, então, outra possibilidade para outliers. Outliers. Para dados que sejam maiores do que 25,5. Portanto, agora, sustentados na definição de outliers de que falámos há pouco, temos duas condições que nos permitem identificar quais os elementos deste conjunto que podem ser considerados outliers. Já não vamos tomar uma decisão sustentada apenas no que nos parece, correto? Com esta definição, vemos que só temos dois outliers. Apenas estes dois números 1 aqui são inferiores a 5,5. Apenas estes dois números 1 são inferiores a 5,5. A nossa divisão, para identificar a partir de que ponto consideramos um dado um outlier, fica aqui. Fica aqui. Portanto, o 6 não satisfaz a condição que acabámos de determinar. Não é um outlier. E também não temos nenhum outlier que satisfaça a segunda condição. Não temos nenhum valor superior a 25,5. Agora, outra coisa em que também podemos pensar é no diagrama de extremos e quartis, usando as informações que temos. E este diagrama pode ser feito tendo ou não em conta os outliers. Mas primeiro vamos começar por limpar toda esta parte aqui de baixo. Já fizemos os nossos cálculos e pronto. Vamos, então, desenhar dois diagramas de extremos e quartis. Vamos pôr aqui uma nova reta numérica e vamos também pôr aqui mais outra. Vamos, então... Ok. Vamos, então, fazer isto de duas maneiras. Em ambas, vamos começar por marcar a mediana. A mediana é 14. Portanto, vamos marcar aqui um traço sobre o 14 e aqui também vamos marcar a mediana. O primeiro quartil é 13. O primeiro quartil é 13. No 13 temos o Q1. E o terceiro quartil, vimos que era 18. Marcamos o Q3 no 18 e aqui também marcamos o mesmo. E assim ficamos com a caixa definida para o nosso diagrama. Deixem-me completar a caixa e pronto. E vou fazer aqui também a outra. Vou completar esta caixa e cá está. Temos a caixa também nesta reta numérica. Até agora fizemos exatamente o mesmo nestas duas retas numéricas. Mas é agora que vamos diferenciá-las. Se quisermos incluir os outliers como parte do conjunto de dados, temos valores que vão do 1 até o 19. O mínimo é 1. O valor mais baixo que temos é 1. Deixem-me desenhar isto mais direitinho. Ok. E o máximo é 19. O diagrama vai até ao 19. Estamos, portanto, a incluir estes dois outliers no conjunto. Mas, se não quisermos incluir estes outliers, se quisermos deixar claros que eles são precisamente outliers, vamos deixá-los de fora do diagrama. E, nesse caso, vamos considerar que o mínimo deste conjunto de dados é o 6, porque o 6 é o número mais baixo que temos que não é considerado outlier. E o máximo continua a ser o 19. E depois, para indicarmos que existem outliers neste conjunto de dados, vamos desenhar aqui um ponto indicando em que valor surgem estes outliers. Portanto, neste primeiro diagrama, incluímos todos os dados, independentemente de serem ou não considerados outliers. E neste segundo diagrama, deixamos claro que existem outliers. E onde é que estes se encontram? E onde é que estes se encontram? E onde é que estes se encontram? O que é isso?